Nós agora estamos trabalhando no levantamento de dados dos prejuízos, existem índices econômicos, que são prejuízos públicos e prejuízos privados que estão sendo contabilizados, atingindo esses índices, aí sim se tem a possibilidade de homologação a nível nacional. Tendo essa homologação a nível nacional, aí o município passa a estar, digamos, habilitado a receber recursos, tanto para uma resposta ao que está acontecendo no município de Cachoeira do Sul, como também para a reconstrução dos prejuízos, tanto na parte pública, na parte das pontes, calçamento, enfim, essa série de problemas que nós estamos tendo, principalmente na drenagem pluvial do município. Algum auxílio do governo do estado está previsto? Estamos conversando, o governo do estado está buscando também o auxílio junto ao governo federal, vendo aí também a questão de uma ajuda humanitária, que a gente tem kits de colchão, kits dormitórios, melhor dizendo, kits de alimentação, kits de limpeza, mas vem normalmente do Ministério da Integração.